e aí e aí e aí é meu é meu pega um monte de coisa eu tenho como tirar essas bolinhas tchau tchau amém pra vocês ai meu deus e agora ai vou ter que fazer amigo é sério não, alguém vai ter que me ajudar é sério, alguém vai ter que me ajudar pera, deixa um bolzinho aqui bicho agora eu só tem 3 pessoas que são eu deixa eu pegar esse martelo pega uma roupa pelo menos alguma roupa eu tô com muito medo eu tô com muito medo ah ai meu deus só tem 2 pessoas ai vamos ver pega esse martelo sai correndo não tem como vai surgir já tem pessoa aqui tem pessoa aqui ai que susto eu tô com muito medo é sério eu tô com muito medo é sério você por aqui não né não 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 sei o que eu tô fazendo não eu não sei o que é por você não eu tenho que ser amigo de alguém tem uma pessoa que tá me achar ele tá tentando me achar mas não tá conseguindo É isso aí? Eu não vou fazer isso. Ah, não é isso aí? Ah, não é isso aí? É isso aí, gente. Tudo bem, tudo bem. Ah, eu não vou fazer isso aí. Morri 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 É sério velho Ih Velho, eu fui morto É sério